De volta às ruas de São Paulo, a prova ciclística 9 de julho tem como destaque a passagem pelo Parque do Ibirapuera, local que recebia a prova nos anos 90. E para resgatar a história da mais importante competição de ciclismo do país, a bike repórter Renato Falzoni conversou com a bicampeã, Ieda Botelho. Na prova ciclística 9 de julho, os atletas dão um show de velocidade e adrenalina nas ruas de São Paulo. No circuito de 28,3 quilômetros, o pelotão passa pelo Obelisco e pelo Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera. Acostumado com as bicicletas, o parque já foi palco principal da mais tradicional prova de ciclismo do país. Nos anos 90, a 9 de julho era realizada ao redor dessa importante área verde paulistana. O glamour de correr ali, o entorcido, aquela vibração do público, você tinha arquibancada, você tinha uma emoção muito melhor, né? Todo aquele pessoal que ia para o parque no domingo, ficava lotado, mesmo com frio, com chuva. Essa coisa de trazer para a rua, eu acho que foi um passo importante, né? Trazer de novo aquela prova incrível para que as pessoas que não são só do meio ciclístico assistam. Um dos grandes nomes do ciclismo feminino brasileiro, Ieda Botelho foi campeã na 9 de julho em 1994 e 1996, sempre com a arrancada veloz no sprint final. Eu nunca fui uma pessoa de muita habilidade nas subidas, na resistência, mas no meu sprint era quase que, assim, as pessoas tinham um pavor, né? Porque era muito forte. Primeiro, saber se posicionar para não ficar perto de meio fio e ninguém te fechar aqui sem peça. E outro, você observar quem são as pessoas que você vai ficar na roda. Na 9 de julho, normalmente, quando chegava, assim, uns 400, 500 finais, eu já botava a cara na frente. Eu preferia ficar com a cara no vento do que ficar presa, né? Esse momento certo de arrancar, eu acho que, sei lá, é um insight que você tem aí na hora ali, que é a hora, bora, é agora. O retorno às ruas não é a única boa notícia para os amantes de ciclismo. A participação de 2 mil atletas amadores na categoria aspirante também promete impulsionar o esporte em duas rodas. Barato isso aí, na minha época, não tinha. Era só para profissional mesmo, só para quem tinha equipe, quem competia. Então, quando você sai para pedalar, a gente realmente passava ali, falava com um, com o outro, conhecia todo mundo. Agora você sai, são centenas de ciclistas. Esse povo está sedento para algum evento, para alguma coisa. Então, eu acho que cabe bem no momento que o ciclismo brasileiro está vivendo.